Eu queria só dizer uma palavra, é a seguinte, é muito simples agradecer a vossa presença e dizer porquê que tomei a iniciativa deste encontro. Porque logo quando as famílias portuguesas estiverem reunidas, logo amanhã haverá outras que se encontrarão ao longo dos próximos dias ou até ao dia de reis, de acordo com as suas crenças ou apenas com o facto de se querer encontrar em família, que não se esqueçam, primeiro, daqueles que não têm família, segundo, daqueles que não têm as condições para se encontrarem em família, pela sua pobreza, pela sua situação de sofrimento, pela sua doença, pela sua privação, qualquer que ela seja, e sobretudo não se esqueçam da paz no mundo, daqueles que por todo o mundo, Alepo é um exemplo, mas há muitos, muitos Alepos de que se não fala. À nossa volta, perto de nós, mais longe. E há, certamente, logo à noite, por esse mundo fora, mas na Síria em particular, mas também no próximo Médio Oriente, mas também no Norte de África, mas também em muitos portugueses espalhados pelo mundo, haverá gente que não pode estar em família, porque não pode estar em sua casa, porque não pode regressar à sua casa. E, portanto, pensar neles é pensar na paz, pensar na humanidade, pensar naquilo que é o significado do Encontro de Logo. Foi uma coisa muito simples. Foi isso que eu quis dizer ao ter-vos aqui com essa chama da paz, porque é pela paz que nós temos de lutar todos os dias. Muito obrigado por terem vindo.